Que a doce e tão maravilhosa paz de Jesus Cristo possa chegar ao seu coração de um modo tão intenso durante o tempo que estivermos juntos no nosso Profetizando Vida de hoje. O início do ano, como estamos vivendo, é um tempo assim muito gostoso, de expectativas, de sonhos, de alegrias, não é verdade? Mas é um tempo também de tantos desafios. Desafios pelo caminho que está à nossa frente. Queremos viver 2013 de um modo diferente como vivemos 2012, porque com Jesus cada dia é melhor do que o dia anterior. Cada dia com Ele é melhor do que o ano anterior. Deixe o seu coração ficar cheio dessa expectativa que o melhor de Deus ainda está por vir. Tudo, mas tudo mesmo que você já experimentou é tão pouco diante do que Ele tem para você. Tudo que você já marcenou é tão pouco diante daquilo que Ele tem ainda para trazer para o seu coração. Porque cada dia com Jesus é uma aventura. Sabe, caminhar com Ele é essa jornada. E à medida que vamos caminhando com Ele, honrando, colocando realmente Ele em primeiro lugar na nossa vida, tudo muda. E hoje eu trago para você uma semente. Uma semente que eu planto com lágrimas, coração, para que seu coração possa realmente experimentar ou explodir dessa semente para transformá-la realmente em algo tão frutífero na sua história. O Salmo 28, o versículo de número 7, é um testemunho. É um testemunho de qualquer pessoa que realmente quer viver o melhor ano da vida. E aqui o salmista escreve dizendo assim, O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso, o meu coração exulta e com o meu cântico eu o louvarei. Este é um texto tão glorioso. É um texto que você deve marcá-lo na sua Bíblia. É um texto para que naqueles momentos de ansiedade, naqueles dias assim, estão as viáguas, naqueles dias assim, você olha para um lado, olha para o outro e parece que as coisas estão assim confusas, parece que aquele dia mau é um dia de você voltar e ler esse texto. Por quê? Quando você o lê, diz assim, O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso, o meu coração exulta e com o meu cântico eu o louvarei. Quando você lê essa verdade e proclama essa verdade, o Senhor é a minha força e o meu escudo. Você não vai encontrar força simplesmente dentro de você. Porque nós somos tão frágeis, nós somos tão impotentes, nós somos assim tão vulneráveis, não é verdade? E muitas vezes tem pessoas que querem tirar dele a força, a força do pensamento positivo, a minha força, a força do meu braço, sabe? Nós somos diante de Deus. Nada. Mas aqui que está. Quando você se volta para Ele, você pode dizer, O Senhor é a minha força, é o meu escudo, é aquele que me protege. Seja no meio das batalhas da vida, das vicissitudes, das enfermidades, de situações as mais terríveis, quando você diz o Senhor é a minha força. Ele não foi a minha força. 2012 já passou. Quem sabe Ele foi em 2012. Mas hoje você está aí querendo caminhar, construir pela sua própria gana, pelo seu suor. Não é assim. Mas quando você diz, o Senhor é a minha força, o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele o meu coração confia. Quantas vezes você quebrou a cara, se decepcionou tanto em 2012. Por quê? Você confiou em pessoas e elas te decepcionaram. Você confiou em sistemas e eles fracassaram. Você confiou em uma doutrina e viu que era simplesmente uma doutrina de homens. Mas quando você diz assim, nele o meu coração confia. Todos podem te decepcionar, mas Ele nunca vai te decepcionar. Nunca. Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Deus é fiel em cumprir tudo o que Ele prometeu aqui. Cada palavra que está aqui, Ele guarda, Ele cumpre. Por isso, o salmista diz, nele o meu coração confia. E você pode também falar essas mesmas palavras. Ele diz, nele fui socorrido. Ou seja, Ele começa a memorar. Ele começa agora a relembrar. Ou quando você olha também para 2012, que ficou para trás, Você pode dizer também, nele fui socorrido. Sabe, no passado, as experiências do ontem, do ano que passou, São para hoje fortalecer a sua vida. Se você foi socorrido no ano passado, Ele continua te socorrendo esse ano, Quando você precisar. Se no ano passado, Ele foi o provedor, esse ano, Ele continua sendo provedor. Se no ano passado, você encheu o seu coração, e você diz, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele continua sendo o mesmo Senhor, dizendo as mesmas palavras, com mesmo em alento. O Senhor continua sendo o seu pastor, e nada te faltará. Por isso, o meu coração exulta. Aqui o salmista diz, por isso, por isso o quê? O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, pois nele fui socorrido. Por isso, o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. Que você possa viver 2013 com esse cântico de vitória em sua vida. Com esse cântico, não simplesmente para que os outros possam ouvir a letra, ou simplesmente a melodia do seu cântico, mas que a sua vida seja esse cântico ao Senhor. Que a sua vida seja esse testemunho em 2013, da fidelidade, da bondade, da misericórdia do Senhor Deus. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso, o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. Que você possa realmente viver assim. Você não vai cantar o cântico dos outros, você vai cantar o seu cântico. Ou seja, as suas experiências. A sua caminhada é sua com Ele. Você pode cantar o cântico dos outros? Pode. Mas é tão diferente quando você canta sua própria vitória. Quando você canta as suas experiências. Quando você canta esse testemunho tão glorioso, da fidelidade, do amor e da misericórdia do Senhor. Jamais se esqueça disso. Ah, se você pudesse marcar aí na sua Bíblia. Salmo 28, o versículo 7. E naqueles momentos de aflição, ou momentos de êxtase, ou naqueles momentos tão suaves, jamais se esqueça. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta. E com o meu cântico o louvarei. Nosso telefone está aí ao seu dispor. Queremos orar por você. Queremos abençoar a sua vida. Ligue para nós. 3 4 2 9 9 5 50. E amanhã, se lhe permitir, eu quero novamente chegar aqui para profetizar vida para a sua vida. Até lá, no precioso nome de Jesus. Amém. 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 Amém.